DJ, DJ W, porra E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade E eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bolsidade E tchau, tchau pra bolsidade DJ, 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 W, porra Os meninos evoluíram Tá de ró, ró, ró De quebra do Jardim Brasil Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite Todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bolsidade Eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bolsidade E tchau, tchau pra bolsidade E eu só ando com o maloqueiro E o genino é de verdade E tchau, tchau pra bolsidade 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 E tchau, tchau pra bolsidade